E agora a gente vai conversar um pouquinho com a Maria Estébia, porque nós estamos numa semana muito especial, que é a Semana das Mamães, Sibeli Faveron. Pois é, Semana das Mamães, hoje o assunto é mais sério, né Maria? Conta pra gente. Isso mesmo, Sibeli e Fernando. Olha, depressão pós-parto é o assunto aí da nossa quarta entrevista dessa semana especial do Dia das Mães. Pra vocês terem uma ideia, gente, uma em cada quatro brasileiras sofre com essa tristeza aí materna. Então não é tão simples assim. Esse quadro, gente, ele pode durar muito mais do que apenas algumas semanas, às vezes, e também apresenta emoções muito intensas. Aí sobre esse assunto, eu estou aqui com duas convidadas, a Camila Custódio, a nossa terapeuta, e também com a Nicole, que é farmacêutica, que é mãe, e veio aqui pra contar essa história, porque ela também passou por isso, né? Boa tarde pra vocês, Sibeli. Boa tarde, obrigada por estar aqui novamente. Obrigada pelo convite pra falar sobre esse assunto tão importante, né? Importante, né, Nicole? Até a Nicole, quando chegou aqui, ela comentou comigo assim, o que a gente precisa de informação? Porque ela, já da área da saúde, disse que nem tinha escutado falar do Baby Blues, da depressão pós-parto. Mas, Nicole, conta pra gente, o que você passou? Foi na sua segunda gravidez com o seu segundo filho? E o que você sentia? Isso, foi na minha segunda gravidez. Na primeira, ocorreu tudo bem, eu não tive a depressão pós-parto. E na segunda, eu comecei com sintomas que até então eram igual ao do Baby Blues. Até a minha obstetra disse, vamos esperar um tempo pra ver se não é o Baby Blues. Mas os principais sintomas eram choro excessivo, então eu tinha vontade de chorar todos os dias. Tristeza, cansaço, esgotamento. Eu achava que não ia ter condições de cuidar do bebê. Tristeza, porque a Camila, acho que até a Camila, como terapeuta, pode dizer pra gente assim, isso causa uma confusão mental. Sim. Porque a mãe acabou de ter o filho, tá super feliz por ter aquele filho, né, ter aumentado a família. Enfim, e como é que vai fazer pra tratar isso, pra lidar com esse sentimento de tristeza que ela tá sentindo, e ao mesmo tempo essa alegria que ela deveria estar sentindo, né. Exatamente. É um sentimento de potência muito grande, né. Vamos combinar, quando a gente tá grávida, todas as atenções estão voltadas pra mamãe. E tem a questão hormonal, né, que uma mulher carrega, quanto hormônio uma mulher carrega durante uma gestação. Nasce o bebê, todas as atenções estão voltadas para o bebê. E aquela mulher está num período frágil emocionalmente também, além da queda brusca hormonal. Então, é uma sensação de impotência, é a privação do sono, é a cobrança, né. Então, toda mãe precisa ser acolhida, mas aí nascem os palpiteiros também, né. Nasce um filho, nasce uma mãe e um monte de palpiteiro, né. Então, assim, é uma cobrança de uma série de coisas. Então, a gente tem que amamentar, a gente fica privado do sono. Então, tem a ansiedade, tem a irritabilidade, né. E, às vezes, até a dificuldade na amamentação pode também gerar um quadro de depressão pós-parto. Pode aumentar esse quadro. Porque a amamentação, como a gente estava conversando, é muito romantizada, né. A maternidade é romantizada. Então, quando vê que a amamentação está difícil, a mãe pensa, poxa, por que eu não estou dando conta do recado como as outras mães? Ou pensa que todas as outras mães dão conta também que é fácil. A gente se compara, né, de uma forma muito justa. É o que a gente estava, inclusive, falando ontem das redes sociais. Que tudo nas redes sociais é tudo lindo. Isso, exatamente. Tudo, as mamães amamentando, sai do parto já 100%. E, às vezes, até aquelas mães que a gente está vendo ali, naquelas fotos, elas estão passando por essa tristeza também. Mas existe uma dificuldade também, porque aquilo a gente falou no primeiro dia, da questão das super-heroínas, né, de que a mãe é vista como se tivesse superpoderes. Então, assim, a primeira geração, tua avó deu conta, entendeu? Eu dei conta, como é que você não dá conta, né? Inclusive, eu também estava falando sobre isso com uma conhecida, e ela disse que, antigamente, eles também não davam conta, e eles não podiam dizer que não davam conta, que era sinal de fraqueza. Tinha que passar por isso sozinha, né? Sim, hoje já não. Se tu fala que tu não dá conta, já indica sinal de força, de coragem, né, que tu está pedindo ajuda. Então, hoje, se tu pede ajuda, tu é corajosa, tu não é fraca, como era antigamente. E aí existem as terapeutas, como a Camila, que surgem aí para ajudar nesse momento também. Exatamente, assim, eu fico muito feliz das mães procurarem, justamente por isso, assim, ainda tem a romantização, né, da maternidade, e a gente precisa olhar para as nossas fragilidades, você, mamãe, que está aí triste, que está ansiosa, que está com sintomas, né, que está vendo que a gente se conhece, né, melhor do que ninguém, para os pais, né, para os familiares que convivem, porque uma mãe precisa de uma rede de apoio. Precisa de uma atenção, né? A mãe precisa ser acolhida, ela não precisa ser julgada. Independente de ter um filho, dois filhos, três filhos, entendeu, cada gestação vai ser diferente. A reação emocional, né, daquela mãe vai ser diferente também. Então, por isso, a importância desse cuidado com a saúde mental e emocional a qualquer sintoma, porque existe aquele período que é o normal, que é o dos 30, 40 dias, que é o baby blues, que é considerado o baby blues, que é uma tristeza, assim, normal pela mudança, né, de todos os papéis daquela mãe. Toda essa transformação que ela está passando. E existe o quadro que é mais grave, que é a depressão, pós-parto, e, inclusive, o puerperitardil, que pode ser diagnosticado e reconhecido até os dois anos de idade. Até os dois anos. Então, esse período não é tão curto, né? Não é tão curto, não. Então, mãe, se você está em casa passando por isso, é muito comum. Exatamente. Não precisa se desesperar, mas tem que procurar ajuda. 80% das mães, existe uma pesquisa que 80% das mães no pós-parto sofrem ou de baby blues ou de depressão pós-parto, tá? E agora, mais recentemente, está sendo identificado também o puerperitardil. Tá certo. E muitas vezes, por falta de informação. Foi aí, gente, que a Nicole resolveu criar um Instagram, uma rede social, que, inclusive, a gente pode ir mostrando as imagens aí para o pessoal de casa. Ela fez um Instagram, que ali ela dá dicas, né? Para as mães sobre maternidade e fala de diversos assuntos. Qual que foi a tua ideia, Nicole? Então, na verdade, eu montei uma empresa de consultoria materna, né? Que também envolve a consultoria em amamentação. Porque, como eu passei trabalho na amamentação, eu queria poder ajudar outras mulheres a passar por essa fase sem passar trabalho como eu tive. E poder dar informação para elas. Porque a gente acaba pegando informações de vários lugares e tu não tem como saber qual é a informação correta. Então, quando eu passei por essa fase do meu puerperi, eu pensei assim, não, eu quero ajudar outras mulheres a passar por essa fase tão difícil com ajuda. Porque, às vezes, a gente não tem uma rede de apoio para ajudar nesse momento. Então, por que não ter uma profissional que saiba todas as informações verdadeiras e que possa passar de forma que a gestante ou a puerpera consiga entender de forma tranquila, né? Tranquila, né? Mais clara, né? Com mais clareza. Sim, exatamente. Tá certo, então. Muito obrigada pela participação de vocês, Camila. Eu que agradeço. Muito obrigada, né? A gente vê aí numa semana cheia de entrevistas e tudo. Quem quiser te procurar, como é que faz? É só seguir o arroba consultório emocional. Pode falar pelo direct, pode mandar mensagem. A gente está em uma rede de acolhida de empoderamento materno. E vamos lembrar que a mãe não é mãe só no Dia das Mães, né? É todo dia. Nem no mês das mães. A gente é mãe o ano inteiro. Então, vamos buscar ajuda e vamos se cuidar sempre. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por ter. Obrigada, Riqua. E olha, gente, nessa semana aí do Dia das Mães, a gente também está querendo saber qual é o superpoder da sua mãe. Manda pra gente aqui um vídeo pro nosso WhatsApp contando o que a sua mãe tem de especial. É uma comida que ela faz? É um amor incondicional que ela tem? É o cuidado dela com você? Conta pra gente, manda um vídeo aí, claro, coloca o celular na horizontal, não esquece, hein? Manda aqui pro nosso WhatsApp, 991622676. E conta pra todo mundo que assiste o SBT, o SBT meio-dia aqui, qual é o superpoder da sua mãe, por que ela é tão especial. Manda que a gente está esperando o vídeo de vocês, viu? E aí, nós estamos olhando o segundo. E aí, nós vamos falar o vídeo.